E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online E primeiro eu perdi desculpas aí pro pessoal, principalmente os membros, embora eles estão mais juntos, eles sabem o que tá rolando Tô aí passando por um monte de exame aí, um monte de coisa, então o canal ficou um pouco parado, a gente tentou colocar alguns vídeos, mas Vídeos que já estavam gravados e tal, né? Espero que vocês entendam aí, mas logo mais nós volta com tudo Só que esse vídeo eu tinha que trazer, né? E eu tava fazendo já o da lista de eventos, tava fazendo também análise do Ignis, análise do Hein, tudo vai chegar no canal Mas decidi colocar esse primeiro, por quê? Porque chegou o aniversário, então parabéns pra gente, né? Parabéns Então tá aí, aniversário e a gente vai ver se tá legal esse evento E eu decidi fazer esse primeiro porque tem um dos eventos meio esquisito lá, que o pessoal tem bastante dúvida Então eu falei, meu, vamos fazer isso logo pra poder ajudar a maior quantidade de pessoas possível aí na comunidade Beleza? Então espero que vocês gostem e logo mais, como eu falei, a gente volta com tudo Beleza? Então antes de mais nada, só aquele lembrete Caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like E bora conferir mais esse aniversário juntos Vem comigo! Beleza galera, então vamos lá Vamos começar com esse do aniversário aqui, ó Porque tem as mesmas coisas de sempre Tem a questão do cinema, tá? Então você vê lá a sua historinha, tal E no final ele fala alguns dados interessantes Aí quantos dias você logou no jogo Foi o dia que você começou Coisas interessantes até, né? O seu ranking na arena É a mesma coisa de todos os aniversários E depois no final ele te dá uma premiação A editora vai pôr aqui na tela Beleza, aí você pode sempre revisar Aí se você quiser Então esse é o primeiro Super suave Vamos aqui, ó, pro segundo Que é o que eu acho que vai dar mais complicação aí pra galera Porque eu fiz esse evento no Taiwan, imagina Aí tava tudo em chinês lá E eu não consegui entender nada Mas demorou então pra eu aproveitar esse evento É por isso que eu tô querendo fazer esse vídeo primeiro Antes de todos os outros Porque assim, você não vai gastar diamante aqui A não ser que você queira A não ser que você queira comprar O item que você escolheu Porque como funciona isso daqui? Primeiro você vai escolher Entre seis itens Tá? Você só vai poder escolher uma vez cada um Pelo menos era assim no Taiwan Provavelmente vai ser assim no global também A gente vai descobrir Então, por exemplo Essa caixa que eu escolhi Vai me dar um lutador Um API 15 Quatro estrelas Aí eu posso escolher Silent Soldier Leona Saiki Tom Fuxi Um Ei Oswald Cat Leona Xion Kurt Terry Clark Mizushi Super Starter E o Flame Kyo Então eu, por exemplo Vou pegar a Silent Soldier Leona Beleza? Que eu ainda não tenho Também não tenho Cat Leona Mas eu vou pegar ela Beleza? Então Como é que isso vai funcionar? Então primeiro você escolhe um deles O outro é a arma É a arma de API 15 também Desses personagens Pelo menos no Taiwan era E eu nem conferi Mas eu acho que é E as roupas também Desses personagens Então as três primeiras caixas A primeira é O 1 de 10 É o personagem Que começa por 24 mil Você consegue ver aqui em cima Depois É A arma E por último a roupa A arma acho que é por 12 mil Ou 16 mil Uma coisa assim E a roupa Que é por 8888 E aí tem três itens embaixo Que também ninguém se importa Era só quando acabar Os três de cima Que você vai escolher Alguma coisa dos de baixo Beleza? Acho que tem uma Pirless lá Mas a Esotéric Não a Cosmic Power E outras coisas Então primeiro você escolhe Beleza? Aí você vai lá E aí você vai cair nessa tela aqui Em que você vai poder aplicar Uma tela anterior na verdade Antes você vai poder clicar duas vezes Para aplicar desconto Para sua compra E aí vai ter lá Quanto diamante Que você vai conseguir Pôr de desconto O meu era 2.190 Essa é uma carta aleatória Que você consegue No começo desse processo Quando você entra a primeira vez Nessa tela Mas não importa O importante é que você pode clicar Vai aparecer lá 2.190 Pode clicar Que não vai Cobrar diamante de você Isso é para você aplicar O seu desconto Na tua compra Então no Taiwan Eu demorei para entender Isso aí Achei que ia me cobrar Como lá eu não Eu não ponho dinheiro no jogo Nem nada Estava com diamante contado Inclusive para o aniversário Eu não quis arriscar E só depois que eu falei Ah quer saber Deixa eu tentar E aí eu descobri Que não tirava diamante Aqui fica muito mais fácil Em inglês A gente já vê que É aplicar o desconto Então você aplica Aí aqui você começa Com 0% de desconto Na hora que você vai aplicando Ele vai subindo Essa barrinha aqui Beleza? Eu estou aqui agora Já no 66 Então vai subindo Mas você só pode aplicar Esse desconto duas vezes Então você não vai conseguir Muito desconto Só que aí tem Essas quatro cartas Aqui embaixo Tá? Você pode pedir Ajuda do seu clube Você pode pedir Ajuda dos amigos Você pode fazer Claim online Tá? A cada 30 minutos Se você ficar no jogo 30 minutos Você pode vir aqui E clicar Né? E aí você vai Subir um pouquinho Não é muito Mas sobe Dá um descontinho E o último aqui Que é pra você Ajudar outras pessoas Que pediram sua ajuda E você ganha desconto também Então você vai fazendo isso Sempre que aparecer aqui Esses é só uma vez Esse daqui Vai aparecer na medida Que o pessoal vai te pedindo ajuda Então vai ficando esperto Sempre que tá Você clica aqui Vai aparecer Uma lista de pessoas Que pediram sua ajuda Pode clicar aqui No quick help E pronto E aí ele vai ajudar Todo mundo E aí você já vai Ter mais desconto Tanto é que agora O personagem Tá por 7.978 Então é possível Você conseguir Todas as coisas Que eu falei De graça Tá? A única coisa É que tem um eventinho Aqui no meio Né? Pra dar uma complicada Mas no geral Você vai conseguir Pegar as coisas de graça Né? Então é só esperar Você vai poder escolher Um a cada dois dias Tá? Então você tem dois dias Pra completar Até chegar a 100% Beleza? Mas no geral Em um dia já chega Maravilha? E é isso Aí depois dos dois dias Você vai comprar Pelo preço que tiver Ou você pode não comprar Se você não quiser gastar Porque se você não chegar No free Você pode não querer comprar Né? Por exemplo Um personagem por 7.900 Já valeria a pena A meu ver Mas de repente Você tá com o diamante contado Tal Não quer Né? Ou não chegou Ou ainda tá muito caro Não tem tantos amigos O clube é mais fraco Tal Ninguém te ajuda Aí Enfim Pode ficar ainda Caro você preferir Não comprar Mas Enfim Você vai ter a opção Aí você compra ou não E no dia seguinte Já vai resetar Isso aqui Você vai poder escolher De novo Mas falar Ah pô Eu escolhi o personagem Não chegou Num limite Que eu achei Que valeria a pena Comprar Eu posso Deixar quieto E escolher ele de novo Pode Beleza? Então se você chegar Vai a 20.000 Você fala Bom ainda é caro Então desencana Eu vou tentar de novo Mais dois dias Aí você só não compra Vai ter lá como opção Você clica de novo E começa de novo E boa sorte aí Fechou? Então esse daqui Era o mais importante Pra você ficar tranquilo Que pode clicar Beleza O que mais que temos aqui Aqui o Koffbet Lembra do Koffbet? O Koffbet é aquele que Eu acho muito legal Que eles te dão Dois times E você tem que escolher Qual que você acha Que vai ganhar a batalha Né? Esse aí a gente Deu bastante Pano pra manga Das vezes que teve Então é bem legal O que mais Que nós vamos ter aqui Rebel Action Esse daqui É um que você vai ter Que fazer As historinhas É como Teve um Acho que foi No evento de verão Ou no aniversário passado Que era do Ignis Agora é do Do trio do K Né? Então você clica aqui No Main Quest Pra dar Start A gente já vai fazer juntos Tá? Esses dois ainda não abriram Mas aqui ó Você pode já chegar E dar Start Aqui também ó Beleza? Aí Estando aqui né Você tem 3 chances Aqui a gente já vai ver Também consome 20 de energia Mas a gente vem aqui ó Da Deploy Vamos dar um Quick Deploy Que é mais fácil Aí a gente só faz aqui A Lambança Pode ser com esse aqui Vamos lá Mais ou menos assim Tá bom Tá bom Beleza? Então aí você faz seu time E dá a Challenge Vai com fé aí A primeira é a Angel Como vocês viram A Angel não A Foxy Como vocês viram ali Eu vou dar Skip E dane-se Aí se você quiser lutar Alavante Beleza Aí Bati 0.52 Nessa Na Foxy Eu vou já gastar minhas vezes aqui 0.48 Quer fazer uma aqui Pra ver Quanto é que vai dar Se eu atacar Ele não precisa Só pra Só pra Me dar uma acelerada Aqui no vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza? Como vocês viram aí, a Foxy nem jogou, pulou todos os turnos e deu 1.54. Então assim, tá? Nem adianta jogar que vai dar o mesmo. Beleza? Dá pra você comprar mais aqui, ó. Tá? Você consegue comprar com 50 diamantes mais duas vezes. Tá? E você vai ganhar mais itens aqui. Ah, mas eu não vou fazer nada agora. Vamos continuar no resto. Então você vem aqui, main, dá start também, tranquilão. Lembra desse daqui? Do... Provavelmente como eu falei, aniversário passado, se eu não me engano. Aí você vem aqui no challenge, constrói aí o time, né? Tanto faz. Pô aqui, o time Orochi aqui pra ajudar a Kula. Pronto. Aí tem a historinha, tal. Como sempre. A gente dá uma pulada. Esse aqui tem que fazer, tá? Então não tem jeito. Beleza? Rapidão. Ganhei 50 diamantes, isso é bem legal. Estão dando bastante diamante aí, né? Nesse evento todo de aniversário. E aí você vai jogando. Pode dar click deploy, whatever. Não tem muito... Você viu, é muito fácil os negócios, então não tem muito segredo. Até pus o Chris na frente, não importa. Aí. Um... Um ult e você resolve o problema. Se for igual ao do ano passado, vai chegar uma hora aqui que vai te bloquear, que você não vai conseguir ir mais, tá? Mas eu... Vai gastando a sua energia, né? Não deixa acumular. Lembrando que você também pode gastar 100 diamantes pra pegar 60, tá? Isso 10 vezes. Mas no geral não é necessário, tá? Aí aqui você vai completando as tarefas, tá? E são essas tarefas que vão te dar o Heim. Igualzinho. Esse evento é igualzinho o que teve no Taiwan. Eu consegui pegar o Heim. Já aqui você já pega a arma dele, se eu não me engano. Se for igual ao do Taiwan, né? Ou você pega um pedaço da arma, mas dá pra você pegar o resto depois. Você vai completando aqui as tarefas. É só jogar. É só jogar esse joguinho. Vai jogando, vai pegando a frag dele e tal. E tem a lojinha onde você consegue pegar as armas dele, ó. Como eu tô mostrando aqui. Então aqui ele talvez não dê toda a... Todas as armas. Toda a arma, se eu não me engano. Parece que só tem 20 fragmentos aqui. É um pouquinho diferente, mas tudo bem no Taiwan. Porque dá pra você pegar as duas armas aqui, tá? Então dá pra você pegar ele com o S-Maxx já. Beleza? Como isso aqui custa um, pode comprar normal, que é o de aniversário. Tá? Eu já comprei. O que mais aqui que vale a pena? É aquele negócio, gente. Se você for usar o Heim, né? Vai sair a análise dele aí logo mais no canal. Tem muito conteúdo, né? Mas uma hora sai. Sai antes do final do evento. Beleza? Então assim. Se você for usar o Heim, claro. Pega o Heim. Né? Pega o personagem. O que faltar. O que você não conseguir com as tarefas. Perdão. Aqui. O que você não conseguir nas tarefas. Porque eles vão te dar 10, 20 aqui. Parece só. Então você vai precisar ainda comprar 80 aqui. Então compra ele e compra as duas armas já. Pra você já garantir o S-Maxx. Fechou? Agora, se você não for usar o Heim. Aí nem adianta. Eu, por exemplo, não vou usar. Então vou pegar o Heim, claro. Vale a pena pegar. Mas depois você pode gastar com outra coisa. Se você quiser. Né? Aí tem essas pedras que são interessantes. Esses. Tanto esse quanto esse são legais. Que é pra você fazer draw de parte núcleo. E os Power Frags. Então. Eu acho que o meu caso. Eu vou pegar esses daí. Nem vou pegar uma arma dele. Vale pra Ultimate Battle pegar uma arma. Que daí você não precisa gastar com a arma dele. Pra usar ele lá. Mas é. São bem mais caros. Muito provavelmente é isso daí. Mas. Vê o que você precisa pra sua conta. O negócio é que. Depois que você começar. A fazer o main. A campaign e tal. Ele vai abrir esse outro. Do Map Exploration. E aí é o seguinte. Você pode ir pro lado. Eu não vou. Né? Porque clicar já vai. Pro lado. Ele vai pegar gold. Por exemplo. Ou você pode atacar. Tá? Atacar por quê? Porque tem essa caveirinha. Tá? E aqui do lado. Tem a quantidade de coisas. Que. É. De caveirinha. Então essa caveirinha aqui. Vai te dar mais recompensa. Essa vai dar um pouco menos. E essa daqui. Vai dar menos ainda. Tá? Esse daqui. Vai te dar. É. Power Up. Se precisar. E assim vai indo. Beleza? Então vamos aqui. Aí vocês vão ver que é um ataque. Eu posso tanto dar challenge. Né? Que é pra atacar. Ou eu posso deixar quieto. Pô. Se eu já fui ali. Vamos pro pau. Aí de novo. É super fácil. Então eu vou dar. Click deploy. Não vou nem. Pois é. Eu vou esquipar. Tá? Mas você pode jogar se quiser. Então ele me deu. 500 negócio. E um goldzinho. E eu nunca. Bônus de gold. Nada. Tem os de diamante também. Aqui não tô vendo. Mas no Taiwan tínhamos de diamante. Os diamante vale a pena pegar. Então eu vou aqui. Mesma coisa. Equipa. E aí. Mas que então. Dá pra ver outro negócio. Aí você vai abrindo. Tá vendo? Eu vou andando reto aqui. Pra abrir vários. Né? Mas obviamente tem alguns que vai abrir um só. Dependendo. Vai abrir todos os adjacentes. Né? E aí você tem quantidade de vezes. Que você pode fazer isso também. Você vê que cada um. Cada luta gasta 6. Né? Mas eu tenho 12 movimentos aqui. E eu posso comprar mais movimentos depois. Então eu vou aqui. Ó. Você vê que agora ele vai me dar mais coisa. Porque a caveirinha é maior. Tá vendo? Essa aqui é a mais legal. Então eu vou dar challenge. Também. Mas assim. A não ser que sua conta seja muito nova. Os desafios são ridículos. Pode esquipar direto. Então ó. Já deu uma caixa de power frag. Essa daí. Ó. Aqui eu não tenho pra onde ir. Nossa. Os caras deixaram em chinês. Isso aqui. Eu acho. Ou eu recupero a vida. Que eu não preciso. Ou eu vou pra cima. Por exemplo. Mas você pode às vezes querer ir pro lado. Pra pegar isso aqui. Porque vai abrir mais espaços. Mas. Eu vou aqui pra cima. Pra vocês verem. Aí aqui é um power up. Tá vendo? Aí eu ponho. Sei lá. Ataque. Pronto. Aí você pode selecionar aqui. Pronto. Aí você pegou um buff. Agora eu vou pra cá. Então assim. É suave. Mas é um joguinho aí. Pra passar o tempo. Beleza? Aí você vai indo. E vai. Eu vou todas as caveirinhas. Eu quero matar isso logo. E se aparecer algum diamante. Eu vou. Tá? Basicamente. Essa é a minha estratégia. Mas. Aí vai de vocês. Né? Como vocês querem. Jogar. Tá? Vai aparecer aqui. Tudo bem. Mas basicamente. Cobre isso daí. Esse Protect the Base aqui. Eu não me lembro. Como é que era. Mas assim que tiver. Se tiver alguma dúvida. Vocês deixam aí nos comentários. Eu não lembro. Mas é tipo. Super fácil também. Eu acho que você. Esse aqui você definia um. Um time. E. E o pessoal podia te atacar. Não lembro direito. Tudo bem. Ok. Vamos que vamos. Deve ter mais gente. Querendo ajuda aqui. Eu fico esperto. Porque aí eu já vou ajudando aqui. E já vai subindo o meu negócio. Deve ter ficado mais barato. Essa é a ideia. Aqui é onde a gente já foi. Só tem que tá indo a bolinha. Que eu tenho que completar lá. Às vezes. E tá tendo o Carnaval. Né? Então. Pô. Pra quem tava com medo aí. Que não viesse. Né? Que eles já trollaram a gente uma vez. Carnaval tá aqui. Então aqui. Como recompensa. Eles tão dando o Heim. Né? Você pega 100 fragmentos aqui. Aí você completa com aqueles do joguinho. Beleza? Aí você pode pegar até mais de 150. Né? Então você vai pegar ele. Tranquilo aí. Então tem bastante jeito pra pegar ele. Agora. Bem legal. É que logo no primeiro dia. Eles tão dando. Main Campaign. Né? Você faz a Main Campaign. Inclusive eu tenho que fazer. Eu tava correndo. Mas eu vou fazer. Então você precisa fazer 30 vezes. Skills e tudo mais. Né? Eu vou fazer as 30 vezes aqui. Rapidão. Então vamos lá. Um. Dois. Três. Beleza. Mas você pode deixar pra fazer depois também. Porque vai ter. Isso aqui fica aqui. Pra sempre. Vai ter outros aqui. Que provavelmente você vai ter que fazer um monte de vezes Main Campaign. Tá? Então é só pra mostrar mesmo. Tem também o Login. Né? Todo dia eles vão te dar Login. Você vai dar Prêmio pra você fazer Login no jogo. Inclusive Energia. E tem. O que a gente queria. No dia 1 já. Retorno de Diamantes. Tá? Então. O máximo não é muito. Tá? Mesmo que você gaste 58 mil. Só vai te devolver aqui no final. 2 mil. Tá? Mas. Pô. Legal pra caramba. Porque. Junto com esse carnaval. Que eu não vou falar mais sobre isso. Porque vocês sabem como o carnaval funciona. A este ponto. Tá vindo. O chest do Ignis. Tá? Então. Ignis também. Chegando no canal. Logo mais a análise. Beleza? Antes do final do The Hall. Deve estar aí. Então. Meu. Tranquilo. Vai ser fantástico. Porque. Já vai ajudar pra caramba. Pra pegar o personagem. Então. Não dá pra se queixar. Dar Finger Fun. Nesse sentido. Dessa vez. Pelo menos pro Alimento Aniversário. Eu gostei. Eles vão dar. 1 API 15 de graça. Com arma. E roupa. Vão dar o Heim de graça. Provavelmente. Se você quiser. Com as duas armas. Ou seja. Já suficiente. Pra você abrir o S-Max. E. O Ignis. Com retorno de diamantes. Então. Né. Fora a quantidade de outras. De prêmio que tem. Além disso. Gente. Aqui dentro. Tá tendo. O Anniversary Pack. Então. Vou deixar pra editora. Colocar aqui. O print. Do que que vem. Quando você dá a claim. É uma vez só. Né. Uns cacareco. Mas é legal. Eles tão dando. E tem o. Anniversary Awards. Então. As palavras de aniversário aqui. O pessoal do seu chat. Já deve ter colocado. Assim como no meu. Quais são as. Todas as palavras. Você pode ver aqui. Os caras já. Mandaram tudo. Aí. Por exemplo. Você vem aqui. Vamos. Vamos lá. Coloca. Rotaru. Não sei se. É. Case sensitive. Opa. Rotaru. Pronto. Aí. Olha aí. A Rotaru. Por exemplo. Te dá. 888 diamantes. Olha aqui. Né. Filezinho. Né. Aí. Você vai. Pega de todos lá. Né. Aqui. Você pode ver. Quais são as que você já fez. Tá vendo. Só fiz a 24. Mas aí. A galera do chat. Do chat aí. Provavelmente. Vai. Vai ter falado. Mas. De repente. Se vocês tem essa lista. Posta aí. Que eu pino o comentário. Aí. Deixa para todo mundo. Aí. Ajuda a comunidade. Beleza. Se não. Eu vou tentar pegar essa lista aqui. Depois. E faço. Mas como o tempo está corrido. Eu não consegui fazer. Então. Se alguém já tem essa lista aí. Completa. Deixa aí nos comentários. E eu pino. Beleza. Aí. Eu agradeço. Desde já. Então. Está tendo esse evento. Vai te dar bastante coisa. Né. O outro. É. Só uma vez. Mas esse aqui. Também. Isso aqui. São várias palavras. Vai te dar bastante coisa. Power frag. Diamante. Como vocês viram. Etc. E ó. Eu não tenho o que dizer. Eu gostei bastante esse evento. E ainda tem mais coisas chegando. Como o Coffee Bat. Que é um dos modos mais legais aí. Né. Como eu falei. Gera bastante bafafá. Agita a comunidade. Eu não posso falar nada. Dessa vez. Ponto para Finger Fan. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam. Gostaram do evento de aniversário. E está só começando. Vai trazer mais coisas. Quando tiver mais coisas. Eu vou trazer nos vídeos. E se ficou alguma dúvida. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Bem. Palmas para Finger Fan. Dessa vez. E aí... Ela vai fazer o mesmo... E aí... E aí... E aí... Dessa vez. Obrigado.